Bem-vindos ao nosso canal Alinta e Rafaela Escolturismo. Hoje a gente vai tentar falar um pouco mais sobre como que a gente consegue arranjar um lugar para acampar. Fica com a gente que você vai gostar. O que é essa bagunça aqui na cozinha, Rafa? Então choveu a noite inteira, aí agora a gente trouxe tudo para cá que está seco, né? E vamos tentar secar um pouco a barraca antes de sair. Enquanto o Alinta faz o café eu já estou... Aquele sonho de fazer o cafezinho junto com as árvores lá, já se foi, né? Ah, não tem problema, a gente aproveita a estrutura aqui que é uma das vontades de estar nesse lugar, né? Uhum. E sai mais sequinho hoje. Já tem visita na porta aqui. E aí, Dom, tudo bem? Muito sem vergonha. E essa perninha quebrada aí está passando bem? Está doendo os calos secos da chuva? Está dando as achapalhadas. É um dos campanhos. É uma companhia, Rafa. É, você vê? Logo cedo E ontem elas atacaram a barraca Estavam querendo comer nessas coisas que estavam lá Então cuidado Legal, né? Essas coisas aqui, né? Essas são selvagens mesmo Essas aí estão livres E essa camisa tua nova aí? Tá bonita, hein? Muito chique, ó Legal, gostei Entrou a camiseta Bom, eu vim com uma camisa, né? Mas ela já não aguentou o soro Tá rasgando nas costas Então aproveitei que a gente está em uma cidade um pouquinho maior Comprei uma camisa nova pra mim Pra pedalar Vai ser só o que vocês acharam Ficou legal Entra uma, sai outra, né? É, ó Já não estava dando mais, estava queimando muito minhas costas também Segura aí, segura, filho Ah, que pena, hein? Ah, novinha, como é que foi? Olha, aconteceu o negócio desse Quando eu estava planejando o nosso trajeto Eu não queria voltar até a cidade Pra depois continuar Rumo norte E aí eu vi Que tinha uma estrada pela foto do satélite Só que o Google não consegue desenhar esse trajeto Porque ele não enxerga a continuidade da estrada A gente ficou até com medo, assim Que era uma estrada ruim, né? Que era estrada de pasto Ou que tinha porteira Mas não, essa estrada aqui Boa, compactada Mesmo com chuva Tá ótima pra pedalar No meio do caminho Tentamos achar uma cachoeira Mas a trilha não deu em nada É, pra acampar aqui A gente pretendia acampar nela no dia anterior Que bom que ficamos no parque, né? Então, pessoal A gente ficou no parque Ixi, vai cair isso aqui, Rafa Vai cair E ficou sem comida Acabou comendo tudo que tinha Agora a gente tá sem café da manhã ainda Aí a gente veio Já faz uma hora e meia que a gente tá pedalando Encontrou essa vendinha O ovo Ao invés de eu fritar Eu vou pôr um pouquinho de água Aí ele já começa É tipo o coxê, assim Aí eu acho que ele acabou E de quebra, meu Ela deixou a gente pegar essas Acerolas aqui, ó Agora a gente já tem Sobremesa Ó, vai tudo aqui, ó No bolso Né, Rafa? Uhum Ó Chique Vambora Estamos indo Muito obrigado, viu? Por nada Deus acompanha vocês Ó, e obrigado pelas frutinhas também Ah, valeu Eu consegui É, então O lugar aqui a gente fez Ficou bem gostoso Muito obrigado Que bom O banco pode deixar ali mesmo? Passar por aqui Passa aqui de novo Opa Tá certo Pode deixar Obrigado, viu? Obrigada Até com Deus Tchau 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 Agora a gente vai pedalando Pelo sertão E comendo a cerola Que é um Hum Bom, como a gente não tava preparado pra acampar lá no alto É, a gente só tinha comida pra janta E aí agora aqui embaixo A gente acabou vindo pro asfalto Pra encontrar um lugar pra comprar comida Como vocês viram A gente comprou O que deu ali Fizemos um café da manhã reforçado Tamo comendo as frutinhas E aí a gente acabou descobrindo Que o asfalto Que era paralelo Ao caminho de terra Que a gente ia pegar É super tranquilo Então nós vamos continuar por aqui Até Jacobina Estrada muito boa de pedalar A gente tá só a 500 metros Do centro da cidade Tá longe do rio, né? Então, e agora? Vamos continuar Com a bicicleta ou sem a bicicleta? Então Talvez é melhor sem a bicicleta A gente vê se tem uma coisa Realmente lá na frente, né? É, que a gente tá procurando Um lugar pra cantar aqui, né? Na cachoeira É um parque municipal E tem uma cachoeira E tem duas barragens A gente já viu as duas barragens Até que tem lugar pra acampar Mas tem movimento de gente Aí a gente quer ver Se a gente acha um lugar Mais privado Não, mas tem uma cachoeira Mesmo aqui, uma maior, né? Isso Mas nem sempre tem lugar Pra acampar do lado da cachoeira É, nem sempre vale a pena Você ir de bicicleta até lá, né? É verdade Então acho que é bom A gente deixar aqui Ah, é uma estratégia Vamos lá? Vamos A estrada, a trilha tá longe do rio, né? Sem perspectiva de voltar E a gente deixou a bicicleta lá pra trás Eu acho que é melhor voltar Deixa quieto, né? Tem coisa boa lá Então, porque essas pedras aqui Essas escadas, esse negócio É porque tinha Tem barragem aqui, né? Então é a estrutura deles Esse trilho também Talvez tenha cachoeira aí Mas a gente vai acabar Que não vai aproveitar aquelas lá, né? Se a gente ir pra cá É, é verdade E aí, Rafa O que você acha do lugar aqui, ó? É, parece que é aqui Que a pessoa tampa, inclusive, né? Tem umas fogueirinhas ali Tem que passar o rio E significa que é seguro, né? É, é verdade E a água não vai subir tanto assim, pelo jeito, né? É, imagino que não E assim, né? É, vamos deixar tudo limpinho Fácil de passar Pro lado de lá tem muito mato Ainda tá no sol É E tem mais movimento de gente, né? É, eventualmente Só tem três moleques aqui E aqui a gente vai ter um Um visual, hein? É, chique Olha lá Não imaginava que acamparíamos Tantas vezes ao lado de rios Nessa viagem Ficamos felizes em perceber Que a região é selvagem O bastante Para possibilitar essa vivência De toda forma É muito raro para nós Acampar tão perto De uma cidade grande Como Jacobina É sempre muito bom Buscar a autorização Do proprietário do local Em que pretende acampar Ou pelo menos Pedir permissão Nem que seja Para o vizinho do terreno O camping selvagem O camping selvagem Sempre envolve riscos E os riscos Também dão sabor A aventura Mas é importante Que todos que pretendam Viajar acampando selvagem Tenham consciência Dos riscos E das maravilhas Que é viajar assim Bom pessoal Acho que hoje A gente termina Esse tema Sobre acampamento E como escolher Por causa do seguinte Hoje A gente chegou Nesse local Que é bem perto da cidade Encontrou Esse No jeito Aqui Para acampar Você vê que outras pessoas Já acamparam aqui É um pouco alto do pio Mas quando a gente Foi atravessar A gente encontrou Esse lugar Que é mais legal ainda Mais mocosado ainda Aí A gente já tomou Esse aqui É nosso Ninguém Vai ter Ninguém aqui do lado Nem nada O fato é que Tudo vai depender Do que você vai encontrar Só que para essa viagem A Rafaela fez Um trabalho Muito bem feito Para buscar Esses locais E para colocar eles Em uma ordem Em que você Sai de uma cachoeira E já vai para outra Mesmo estando No polígono das secas Então é uma região Que oferece isso aí E para mim Está sendo uma surpresa Estar encontrando Esse tipo de lugar Com essa vegetação E podendo tomar banho No Rio Todo dia Ah, excelente Parabéns, viu Rafael Obrigada Agora é o seguinte Se você quiser saber Todos esses macetes O que é que acontece Se você Sabe que tem um local Que você pode acampar Eventualmente Você já se programa Você atravessa a cidade Você vê o perfil altimétrico Tudo isso Você vai encontrar Nos mini guias Que a Rafa está preparando E entra lá No nosso canal Seja membro Então lá no Apoia-se E você vai receber Todas essas informações Muito obrigado Para a sua aderência E muito obrigado Para o seu apoio Obrigada Tchau 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 Tchau